O amor da letra é o nosso amor da letra é o nosso amor da letra Seja bem-vindo no canal Futebolasso, eu sou o Dieguinho Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta sexta-feira Como sempre, com muitas informações Mas antes de tudo, pausa e calma Hoje é meu aniversário, tô completando 31 aninhos de idade Essa latinha aqui de 64 anos de idade Muito obrigado a cada um de vocês que me acompanham ao longo desses quase 5 anos Dia 28 de agosto, o canal Futebolasso Vasco completa 5 anos de existência Então agradecer a cada um de vocês que me acompanham todo dia Que me criticam, que me elogiam, que me parabenizam, que puxam a minha orelha Essa enorme família Futebolasso que a gente construiu nesses últimos anos Meu muito obrigado Vou dar um passeio com a minha família Tô saindo daqui a pouquinho Vou gravar o vídeo, já tô saindo de casa Então vocês vão ver que eu vou gravar fora do cenário Talvez eu não consiga manter a quantidade de postais até domingo Domingo também é dia dos pais Mas vou fazer na medida do possível como eu conseguir, tá? Então o aniversário é meu E o presente é meu também ao ter vocês, tá bom? Então fica aqui minha gratidão Meu muito obrigado E quem quiser mandar felicitações Mandar uma mensagem de carinho aí Tamo junto Se quiser xingar também fica à vontade Deixa pra fora o que tá aí na tábua do seu coração Beleza? Falando aí em tábua do coração e colocar pra fora lá ele Ó, a Betfair é sinistra Galera tá botando dinheiro no bolso comigo direto Com as promoções que eu tô trazendo da Betfair Tem novidade, hein? Pro Brasileirão que começa amanhã Se o Vasco marcar um gol no Fluminense O mando é nosso Mais torcida nossa no estádio Tá pagando 4.0 Se o Cruzeiro vencer o Atlético Mineiro no Mineirão Tá pagando 5.0 Se o Palmeiras marcar um golzinho no Flamengo no Maracanã Tá pagando 4.0 As três promoções Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui Vai tá Vasco, Fluminense Cruzeiro e Atlético Flamengo e Palmeiras Você clica lá e já cai direto na promoção Digui, quero fazer a aposta normal Não vou nessas promoções não Com limite máximo é de 10 reais só Vai no link do primeiro comentário fixado aqui Se cadastra E dê uma olhada no nosso cardápio de odds lá Lembrando que ao se cadastrar na Betfair Você tem direito a 10 super cotações dessas aí De 10 reais e 10 super preços Você consegue usar 10 vezes para melhorar a odd A odd específica está 1,30 Tu usa lá a super cotação E aí a cotação daquela aposta aumenta Então corre na Betfair Lembrando que Vascaíno aposta na Betfair Porque a Bet do Vascão é a Betfair com ela Nós temos o terceiro maior patrocínio do país São 600 reais de apostas grátis Para você fazer o se cadastrar E durante 40 dias errando o primeiro depósito Vocês não perdem, beleza? Limite, depósito mínimo 15 reais Betfair, parceira do canal Futebolá Se o link está aqui no primeiro comentário fixado no vídeo Promoções na descrição do vídeo Dito isso, vamos agora para as informações Primeiro, São Paulo empatou em 0x0 ontem Contra a equipe do Goiás na Serrinha E se classificou, tá? Então temos já aí as oito equipes classificadas Para as quartas de final Estou na expectativa agora E no aguardo do sorteio Beleza? Queria falar com os senhores agora A respeito de mercado da bola Mas antes, só uma pincelada aqui O nosso lateral direito, o Paulo Henrique Teve comigo ontem no Futebolácio Podcast O papo foi muito legal Queria aqui agradecer ao Clube de Regatas Vasco da Gama Pela confiança no meu trabalho Clube de futebol hoje raramente liberam jogadores para podcast O Vasco há dois anos ou mais Não libera nenhum jogador para podcast A galera teve 22 no comecei ali No estadual ainda teve no Fábio Azevedo O Nenê foi no Charla Porra, quando o Nenê estava no Vasco ainda A gente está nessa labuta Eu consegui levar o Carlos Brasil Enquanto ele era diretor executivo Do profissional do Vasco em 2022 Mas desde então a gente não conseguia E teve um plus aí Porque é semana de clássico, né? Então não se deixa o jogador falar na véspera de um clássico Então eu estava com uma pressão enorme nos meus ombros ontem Mas acho que eu consegui conduzir o papo da melhor forma E a gente não gerou nenhum problema e nenhuma polêmica para o clube Tá bom? Então eu mando um abraço para o Matheus Babo Que é o assessor de imprensa do Vasco Também o Vinícius Gonçalves Que é assessor da presidência Manda um abraço para o Marcelo Santana Que é o diretor executivo Veio a liberação por parte dele Para o PH estar com a gente Então fica aqui minha gratidão Meu muito obrigado Quem não é inscrito no Futebol Aço Podcast Se inscreva Quem não assistiu o Papo Aida Vai assistir o melhor lateral direito do Brasil no momento Falando com a gente lá Beleza? Veja o PH Tamo junto Bom, sobre janela de transferências O dia ontem pegou fogo Se o Vasco estava no marasmo absurdo aí na janela de transferências Ontem parece aí que o nó desatou Primeira situação Informação dada pelos companheiros do canal Atenção Vascaínos O Vasco fez proposta pelo zagueiro Maurício Lemos do Atlético Mineiro O negócio caminhou O Galo tem interesse de liberar o jogador Eles pegaram o jogador ano passado E tem um fato curioso aqui O Maurício Lemos jogou 43 jogos com a camisa do Atlético ano passado Ele foi eleito pelo SofaScore O melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro Por dados e estatística Isso chamou a atenção A nota dele foi 7 e 15 Ele foi o jogador que mais cortou bolas em cima da linha Salvou 3 gols Ele foi o jogador que teve 0 erros durante o Campeonato Brasileiro do ano passado Que um erro dele gerou uma falha e um gol do adversário Ele foi o quinto jogador com mais interceptações por jogo A média de 1.6 E foi o quinto jogador com mais ações defensivas no Campeonato 8.1 Pelo SofaScore ele foi o melhor zagueiro do Brasileirão do ano passado Ele começa a temporada como titular com o Luiz Felipe Scolari E perde a titularidade com a chegada do Diego Milito O São Paulo teve muito próximo de ser lá a contratação dele Mas na reta final ali teve um desacordo de valores E o negócio não foi à frente Ele perdeu um pouco de espaço no Galo Inclusive o Lianco, zagueiro que vinha sendo especulado no Vasco um tempão Acertou a contratação junto ao Galo E o Maurício Lemos perdeu um pouquinho de espaço Ele é uruguaio Eu vou trazer pra vocês aqui a carreira dele Ele começou no Defensor do Uruguai Foi emprestado e depois comprado pelo Rubim Kazan da Rússia O Rubim Kazan da Rússia emprestou ele pro Las Palmas Depois ele foi comprado em definitivo pro Las Palmas No Las Palmas ele foi emprestado pro Sassuolo E depois o Las Palmas vendeu ele para o Fenerbahce na temporada 2020 Ele foi emprestado no Fenerbahce por Birchorch Eu acho que é isso, não sei Nunca ouvi falar desse tipo aqui Birchot, Birchot, sei lá É um clube da Bélgica Ele foi emprestado, voltou E aí a equipe do Fenerbahce negociou o jogador junto ao Atlético Mineiro ano passado Ele chegou ainda em fevereiro Tem contrato com o Galo até dezembro de 2023 Como eu disse, ele é destro Ele tem 28 anos de idade Completando 29 em dezembro Então é um zagueiro experiente Ele tem 1,87m É um zagueiro aí uruguaio Já teve passagem, inclusive, pela seleção uruguaia Tá bom? Então o Vasco tem concorrência Tem dois clubes brasileiros interessados em um de fora Mas a negociação com o Vasco encaminhou A tendência é que o jogador chegue ao Vasco mesmo, tá? Não sei ainda se por empréstimo ou se em definitivo Tem duas informações circulando A do GE é que a proposta é por empréstimo A do AV, que foi a primeira da informação É compra, contrato de dois anos Estaria faltando acertar E luvas pra ele topar vir ao Vasco Beleza? Essa é a primeira Segunda, Brian Rodrigues Uma negociação que vem Já se arrastando de um tempinho Tinha parecido que tinha dado uma esfriada Mas não O Vasco tava buscando informações sobre o caso do Brian Rodrigues Que ele tá sendo acusado De ter participado de um estupro de uma mulher lá no México Porém, o staff do jogador diz que não foi ele Foram dois amigos Ele tá sendo acusado de ser cúmplice E o staff do jogador garante que o jogador é inocente O Vasco pediu pra poder analisar o processo Pediu a documentação do processo que tá tramitando contra o jogador E por isso o Vasco estaria fazendo um empréstimo de uma temporada Já amarrou dentro desse empréstimo Caso, nesse período, o jogador seja condenado E provado que ele é culpado no processo O negócio é desfeito E automaticamente ele é devolvido ao América do México Caso ele seja inocentado Passa o período de um ano de empréstimo Já tem uma obrigação de compra De 3 milhões e meio de dólares Mais ou menos Na casa de 20 milhões de reais Como é que o Vasco vai pagar isso? O Vasco hoje está quebrado O Vasco entende Que até maio do ano que vem Já terá um novo dono na SAF Tá? Então o Vasco, inclusive, tá usando isso de barganha Para com clubes que o Vasco tá negociando Que tá encaminhando a revenda da SAF E vai ter dinheiro em caixa Para a próxima temporada Para honrar esses compromissos Falando em 20 milhões de reais Essa informação do companheiro Lucas Pedrosa Falando em 20 milhões de reais Então é pegadinha O David tá próximo de atingir aí A meta dos 60 jogos da temporada do Vasco Em 2024 E com isso O Vasco vai ter obrigação De comprar o David em definitivo Junto ao Inter O valor estipulado pela compra do David É 3.5 milhões de euros Arredondando hoje aí Entre 19 e 20 milhões de reais Tá? E aí fica a questão Eu acho que o David é um jogador Interessante para se ter no grupo Que é um jogador melhor que ele Para ser o titular Mas acho que o David é útil Ele já ajudou o Vasco várias vezes no ano Já atrapalhou algumas vezes também Ele oscila demais É um jogador interessante para compor no grupo Porém Não acho que vale os 20 milhões O meu problema aqui Não é ele continuar Eu gostaria de ter o David no elenco Tá? O meu problema é o valor Se ele custasse aí 5 milhões de reais Cara Para um atacante Tá barato É um jogador 500 com frequência Já ajudou bastante a gente É útil O problema é que às vezes ele dá umas osciladas E quando ele oscila Ele oscila bem para baixo Não acho quebrada Retumbante Mas é um jogador que você pode contar É para composição de elenco Inclusive o que foi prometido Na contratação dele É que era para isso Acabou que aí A janela foi tão ruim Que ele foi ficando Foi ficando Virou titular Foi até importante Num bom período E vem de um período ruim agora Tá bom? Outra situação O Vasco Já buscou informações Do atacante Yuri Cesar Do Al-Shabaab Jogador que cria Da base do Flamengo Teve passagem Também no Fortaleza E joga no clube Que o Paulinho Paula Jogava antes de chegar Ao Vasco Clube do Cuejar Por exemplo Tá bom? Mas a situação É um pouco difícil O Vasco Está dando uma olhada No mercado Tem jogadores Com possibilidade De saída Tá bom? Tivemos aí O oferecimento Do Galdames Para o São Lourenço Que achou interessante Vai analisar Para ver se faz uma proposta Tem clubes portugueses Interessados Na contratação Do Rayan E também Clubes Do Leste Europeu Interessados No Eric Marcos Então a gente deve ver Uma janela agora De chegar As saídas No Vasco O Rojas Tem um alto salário E não está descartado Também A saída dele Pintando uma proposta Para abrir Espaço na Folha Ele sai Só uma curiosidade Aqui Se o Maurício Lemos De fato For contratado Ele é destro O Vasco Precisaria contratar Também um zagueiro Canhoto Maicon Destro João Vitor Destro Rojas Maurício Lemos Destro Lincoln Destro O único zagueiro Canhoto Do elenco É o Leo Tá bom Óbvio que tem Alguns jogadores Que jogam de perna Invertida O próprio João Vitor Chegou a fazer Jogos com o Maicon Com ele pelo lado Voltei Cheguei moído Cansado Fui resolver outras coisas Arrumar a mala Então não consegui gravar A segunda edição Tá bom Um beijo no coração De vocês Muito obrigado Pelo carinho Sei que a galera Vai mandar mensagem Deus abençoe vocês Desejo a vocês Tudo em dobro O que vocês estão desejando Para a minha vida Tá bom Beijo no gordo Fala igual Igual o Jossuai O gordo está voltando A ser magro de novo Vai aproveitar o resto Da minha gordurinha E mandar um beijo Do gordo para vocês Tamo junto